Hoje eu queria falar um pouco sobre esse compressor aqui, o Pass Soil Ace. Bem, esse aí, ele tem um nome bem estranho. Mas o legal desse compressor é que ele é um dos poucos compressores gratuitos que eu conheço que funciona numa base de razão negativa. Aí você vai, então, que é razão negativa. Bem, razão negativa é muito simples. Bem, o Negative Ratio acontece quando é o seguinte. Digamos que no compressor normal você tenha um 4 para 1, por exemplo. Ou seja, para cada 4 decibéis que entra, passa acima do threshold, ele abaixa 1. Então, esse é um clássico exemplo. Bem, só que nesse compressor aqui de razão negativa é ao contrário. Ele vai aumentando o sinal à medida que o threshold vai abaixando. Então, tipo assim, ele acaba criando quase que um efeito de limitador que acaba sendo muito bom. Criativamente falando, razão negativa ou Negativity Ratio funciona muito bem. Um dos exemplos mais clássicos de plugins que vocês, todo mundo aqui deve conhecer, eu vou trazer ele aqui para vocês. Mas o motivo que eu não cubro ele é porque é muito banal. Esse aqui é um clássico exemplo de compressão negativa e compressão positiva. Esse aqui é o Open Down Compression. O XFL OTT é um dos melhores plugins que eu conheço. Só que esse aqui, o Passed Soil, é o mais agressivo. Então, é como se fosse a versão dele, só que muito mais agressivo. E eu vou querer falar um pouco sobre ele hoje. Você tem as suas clássicas opções de qualquer compressor. Você tem o Threshold Ratio, o Knee, o Attack Release. Aí você tem esse Style aqui, que você consegue botar ele mais, tipo, digital, né? Tipo, mais digital. Ou você consegue botar ele mais analógico. Então, você consegue ter um meio termo de compressor. Você tem essa opção aqui, que é o SU Filter, né? Você basicamente está filtrando a frequência que o compressor vai começar a ler o sinal. E aí você tem o Mix para fazer um 100%. E aí você tem a opção de Lookahead. Só que eu não recomendo usar o Lookahead em compressores digitais. E aí, em geral, na real. Eu não recomendo usar o Lookahead se você tem um computador que não é forte o suficiente. O Lookahead faz o seguinte. Ele basicamente olha no futuro. Ele não olha. Ele basicamente atrasa o tempo da sua Dó. Nesse caso, por 20 milissegundos. Para que o compressor consiga entender o que vai entrar nele. Para depois ele começar a trabalhar. Isso aqui funciona muito bem para evitar grandes picos, né? Tipo assim, vai evitar aqueles pops que pode dar no compressor. Esse compressor aqui, então, é outro grande plugin que tem um Lookahead. É o Ozone 9. Então, muitas pessoas reclamam que o Ozone 9 deixa o computador mais lagado. Não, é que ele tem um Lookahead natural dentro dele. Eu não recomendo usar. Então, desliga o Lookahead aqui desse compressor. Se você não quiser atrasar bastante a sua Dó. E aí você tem várias opções aqui. Que eu já passei. Você tem a entrada e a saída. Você consegue mesclar o sinal. Se você quiser mais forte ou mais devagar. E aí você tem o seu In and Out aqui. E aí você tem o seu Gain Reduction. Bem legal. E esse aqui é basicamente o seu Master. Você consegue abaixar ou diminuir o seu sinal. Se você clicar nele duas vezes aqui. Você consegue editar o sinal. E aí você tem a opção de Sidechain, né? Então, basicamente. Ele vai escutar um sinal. E da onde vai entrar o Sidechain. Então, essa aqui é uma opção bem legal. Mas vamos mostrar esse compressor. E quando eu falo que esse compressor é exagerado. É porque ele realmente é muito forte. Por exemplo. Eu posso ter um Racial mais que infinito aqui. Está vendo? Ou eu posso ter um Racial de 1 para 1. Normal. Um Racial infinito. Aqui quando você bota um Racial infinito para 1. Basicamente você tem uma ação limitante. Dentro do seu compressor. O compressor deixa de ser um compressor e ele vira um limitador. Todo mundo sabe que um limitador é um compressor com Racial infinito. Ele consegue virar um limitador se for necessário. Beleza. Então, isso aqui é isso aqui. Você tem o Nii. O Nii sendo soft. A curva dele vai ser um pouco mais lenta. Não vai ser mais lenta. Mas vai ser um pouco mais curvado, né? E o Nii Hard. Você vai ter um compressor mais duro em geral. Então, a compressão vai ser mais forte. Agora. O que chama a atenção nesse compressor aqui? Por que eu acho que ele é tão importante? O ataque dele pode ser zero. Raramente você vê um compressor com ataque tão rápido como zero. Vamos ver se o Pro C2 tem zero como seu ataque. Não. Ele tem 0,005. Ou seja, esse compressor. Ele ainda é mais rápido, se necessário. Do que o Pro C2, que é um plugin pago da FabFilter. Você tem um release que também pode ser zerado. Ou você pode ter um slow release de 2,5 segundos. Que é muita coisa. Então, eu vou estar fazendo uma compressão bem exagerada aqui. Quando eu falo que eu gosto dele ser bem exagerado, é exatamente porque eu gosto de utilizar esse plugin para fazer um pouco de buzz compression, né? O famoso New York Compression Style. O NYC Compressor, Parallel Compressor. A ideia é o seguinte. Você pegar o sinal original. No caso, eu vou estar fazendo com esse bass. Você torturar o som dentro do plugin, dentro do compressor. E você feed, né? Você alimentar esse sinal completamente torturado de volta para a música. Para você ter aquele ganho extra, aquele fatness extra que você ganha com o seu compressor no Parallel Compression. Então, exatamente isso é um plugin maravilhoso para isso. Então, vamos torturar o nosso bass. Vamos começar com isso aqui. Então, eu tenho o meu bass aqui que eu quero usar. Aqui. Você vê que ele está relativamente meio baixinho, mas tem muito espaço para funcionar. Primeiramente, pega o seu sinal que você quer torturar. Você joga ele no Sand Channel. Se você não sabe como configurar o Sand Channel, é bem simples. É só você vir aqui. Pega qualquer um desses canais aqui no FL Studio. Aí você vai, tipo, Dock to Write. Aí você vê que o canal está aqui agora. Está em vermelho para a gente ver. Então, agora você vê... Viu? Pronto. Está aqui. Só que eu estou fazendo esse action aqui que eu já tenho no meu projeto. Beleza? E aí, então, é o seguinte. Vamos começar. Primeiramente, você bota o seu plugin aqui. Primeiro plugin que vai entrar. Então, você já está mandando para cá. Primeira ordem é o seguinte. Abaixar um pouco o threshold. Você vê que ele tem até uma linhazinha aqui para indicar o threshold. Para você ter uma ideia. Alguém Reduction aqui. Vamos acertar o ratio. Aqui não necessariamente eu preciso fazer um ataque tão rápido. Mas vamos fazer um ataque assim. Está comprimido bastante. Fazendo o release rola totalmente rápido. Olha como é que vai. 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 Vou deixar ele mais analog. Vou deixar ele mais analog. Vou deixar ele mais analog. Para ver como é que o sinal já ficou bem forte. Posso fazer um ninho mais soft. Mas nesse caso, eu vou criar um ninho um pouco mais hard. Vou só acertar esse ataque para não dar esse. Está vendo? Está escutando que ele está de repente vai. Do nada. É o ataque que está muito rápido. Então deixa eu fazer um ataque um pouquinho mais lento. Enquanto o release. Trazer mais para trás. Quem vai determinar isso agora vai ser o release. Se a gente realmente quiser sequelar, vai ser o release. Olha como é que está sequelando. Perfeito aqui. Release muito rápido. Olha isso. Aqui já distorceu. Olha o que a gente quer. Um pouquinho menos. Isso aqui é com o nosso desligado. Agora é ligado. É rapaz. Agora que a brincadeira começa. O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai abaixar isso aqui. Não precisa abaixar. Eu vou fazer diferente. Vou vir aqui. Eu vou só mexer nessa bolinha aqui. Por exemplo. Agora eu vou mesclar os dois sinais. Olha como é que já ficou. Gordon Bass. Olha rapaz. Olha isso. É o seguinte. Eu vou trazer agora a música toda. Passar a música toda. Só para poder acertar a quantidade realmente que eu vou querer. Desse compressor aqui. Vou abaixar ele todo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse compressor ele é tão forte que é necessário quando você bota ele nessa configuração É necessário você usar tão pouco dele na sua música pra fazer uma grande diferença Então gente, se vocês gostaram desse vídeo O link tá aqui embaixo na descrição É só dar uma olhada, dar uma baixada A versão 64-bits é a única que tem Tem pra Mac também, se você se interessou aí E é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gente, valeu E até a próxima Eu queria aproveitar que você ainda tá aqui nesse vídeo Pra falar da promoção que tá rolando aqui no canal Me juntei com a galera do Track na Hora Pra trazer os dois cursos juntos É o curso de produção completo deles Mixagem, masterização, produção música, eletrônica, beats em geral E pra juntar com o meu curso de sound design Voltado a vários gêneros musicais São mais de 170 aulas, tá gente? E se você ver uma por dia Você só vai acabar disso aí de ver ano que vem Pra você ter uma ideia de tanta coisa que tem nesse curso Então o que você tá esperando? Dá uma olhada aqui, o link tá aqui embaixo na descrição Entra lá na página aqui do Flowpage Pede pra entrar no Whatsapp Que a gente vai explicar exatamente Tudo que você precisa saber sobre essa promoção inédita Que tá rolando aqui no canal Gente, espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí, se inscreve no canal Gente, valeu E até a próxima